A parada evangélica de Nazaré é uma tradição de 10 anos, acompanhada com o teólogo e os melhores cantores gospel. Cantores e cantoras gospel viveram caindo a multidão nas praças de Nazaré. Cantores e cantoras gospel viveram caindo a multidão nas praças de Nazaré. Cantores e cantoras gospel viveram caindo a multidão nas praças de Nazaré. Cantores e cantoras gospel viveram caindo a multidão nas praças de Nazaré. Cantores e cantoras gospel viveram caindo a multidão nas praças de Nazaré. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música 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 Estamos chegando perto Música 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 Mestre, eu preciso de um milagre. Em todos os lugares que eu passo, na hora que passamos perto da casa de saúde, hospitais, que nos avisam. Nós cantamos essa canção e queremos abençoar o nome de Jesus. Todos os funcionários, profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem. Os pacientes que estão ao alcance da minha voz, receba a vida, receba a saúde e receba a tua alma. O médico dos médicos está passando por aqui. Música 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 E de frente a sua casa de uma cara corda de uma casa Sinta o que eu tô sentindo aqui Sinta Jesus e chagando Mas tô aqui tá no meio, pode o lado Acesse o nosso site www.mesmerism.info